A procura foi grande pela vacina contra o vírus H1N1 no primeiro dia de vacinação no Cais Nova Era, em Aparecidas de Goiânia. A Maria Clara tem um ano e 11 meses. Ela foi a primeira a ser vacinada. Segundo a mãe, a pressa em vacinar a filha foi porque não conseguiu fazer isso na campanha passada. Doeu mais nela ou em você? Em mim. A Jennifer é mãe da Stacey, de 10 meses. Ela sabe da importância da vacina, por isso fez questão de trazer a menina no primeiro dia de campanha. Ela é muito nova, é a minha primeira filha, então eu tenho muita preocupação com ela. A campanha de vacinação contra a influenza A vai até o dia 31 de maio e a Secretaria Municipal de Saúde de Aparecidas de Goiânia estima vacinar 115 mil pessoas, cerca de 90% da população. A novidade dessa campanha é que antes as crianças recebiam vacinas até 4 anos e 11 meses de idade. Agora, crianças de até 5 anos e 11 meses também vão poder se vacinar. Mas fique atento ao cronograma de grupos prioritários de vacina para não perder tempo nem tumultuar os postos de vacina. O intuito da criação deste cronograma é justamente para a gente conseguir prestar um atendimento de qualidade para essa população. Porque se a gente for pensar em prioridade de fila, todos são prioritários. Então, para não ter filas, essa super demanda, a gente pede para que todos sigam o cronograma que vai estar aí disponível na mídia.